Música Leia o Grimório do Marco Leia o Grimório do Marco Olha o Grimório do Marco Olha o Grimório do Marco Vivo bem silêncio, isso é incêndio Cara de frágil e alma de fera Super em DNA é minha meta Mata e o mais importante, só o Nero supera Quero sair dessa fase beta A sua íntima não me acerta Minha escuridão não é conversa Ganhar na cara, pique um atleta Dirigindo com um fone MC Olhar pro lado, eu não uso críticas Aumentando a velocidade Correndo longe sem ouvir lata-rins Derrubando ídolos Indulatria é um perigo Não me sinto como anjo Só disfarçando pra tá te enganando Hoje te levo até os céus Eu te solto só pra ver seu rosto Enquanto te mato e você me mata Tá provando meu amor sem gosto Faço parte da escuridão Vagando sem rumo e direção Assisto meu filme em resolução Tudo que eu toco faço produção Fizendo o papo do monstro achando Que eu não tinha meu lugar Fico sem jeito herdeiro de nada Serei o rei deixar eu te limpar Eu não quero o seu coração Quem me chama é a Julieta É que eu quero ganhar o mundo Agora se que é assunto nem inventa Olhando a sala e vendo os cintas Quero me cuspirar Usei pra realidade Serve de nada Hostilidade para evitar Quanto necessitar de um exército Faço vários cones de mim mesmo Ameaça, fantasma, contra-ataca Estou na galáxia me perdendo Estou na galáxia me perdendo Estou na galáxia me perdendo